Hoje, sábado, dia 27 de julho, fechando a semana e fechando o ciclo lunar, sábado inicia a lua minguante a 5 graus do ciclo de touro, provocada por Plutão, a pouquíssimos graus de distância dessa lua minguante. Vamos aproveitar essa fase de redução, declínio, encolhimento, próprios dessa fase da lua minguante, associada à instigante presença de Plutão, para separarmos o que vale a pena manter, conservar, tratar, conservar em bom estado, próprios do ciclo de touro, daquilo que pode ser descartado, porque custa muito, porque ocupa espaço, porque perdeu utilidade, atendendo as demandas de Plutão. Ou então, vamos tratar, reparar, restaurar, salvar do lixo o que presta, mas está lá largado, abandonado, sem valor, sem uso, só deteriorando. Sob essa fase da lua, lua minguante, mais Plutão, qualquer excesso, o excesso de qualquer coisa, vai nos incomodar. Quebra de hábitos são mais fáceis sob essa marca astrológica. Portanto, desface-se de algum mau hábito ou de alguma adição. Então, pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Esse vídeo dessa semana está cheio de dicas importantes, interessantes, práticas, como eu gosto de fazer. Espero que eu consiga trazer sempre, semanalmente para vocês, essa interpretação do que se passa no céu e de como é que a gente pode aplicar aqui a nossa vida diária. Para mim, a astrologia é uma ciência de vida. E é isso que eu tento fazer aqui para vocês toda semana. Até a próxima.